Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, provavelmente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, esse vídeo vai ser sem edição, porque vai ser só na edição do ódio, tá? Que eu estou griladíssimo com isso. Deputado federal quer fim de notas de 50 e 100 reais para ter mais controle sobre impostos. Olha aí, mais uma vez no nosso rabo. Sempre é isso, não acredito. E eles, com esse surto que está tendo, eles não têm outra coisa para fazer, né? Que é atrapalhar a gente novamente, atrapalhar o trabalhador. Já basta que teve uma comissão que aprovou o limite para transações em dinheiro. Tem outra já saindo para limitar o quanto você pode sacar no caixa eletrônico. Mais que isso, você tem que avisar o porquê que você está sacando o seu dinheiro. Por isso que eu falo que o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco, tá? Ele só te deve. Vamos lá, essa é uma reportagem do Portal do Bitcoin. Então, um deputado federal, tá? Não vou falar o nome aqui para depois não bloquear o vídeo. Quer que pagamentos acima de mil reais sejam exclusivamente feitos online para aumentar a arrecadação. Sempre querendo meter a mão no nosso dinheiro. Por isso que eu acredito nas criptomoedas. Mesmo com essa crise, mesmo com tudo. Vai ser a melhor forma, mas obrigado por forçar a gente a utilizar criptomoedas. E é isso que vai acontecer. Com isso, sugere extinguir as notas de 50 e 100 e também o cheque. Olha que loucura! Tirar as notas de circulação de 50 e 100 para você não andar. Você já não pode andar com grandes quantias. Mais de 10 mil reais é crime. Você tem que provar o porquê que você está andando com o seu dinheiro. Olha que loucura que é essa. Agora querendo acabar com as notas de 50 e 100 para você não ter que andar com quantia muito alta em dinheiro. É uma doideira, isso aí não vai passar. Mas então, o tema surgiu durante um debate na Comissão Mista e Temporária de Reforma Tributária que contou ainda com o especialista em imposto a seu valor agregado IVA, da portuguesa, né? Que esse IVA é lá da Europa. A proposta de emenda altera o sistema tributário nacional e consiste em uma carga tributária única. Na verdade, eles querem mudar porque lá na Europa, quando você compra o produto, já tem um imposto. Só que você só paga esse imposto. Não é igual aqui, que é um bilhão de imposto, você paga imposto sob imposto. Mas aqui não é o Portugal. A gente não vai ter que fazer uma coisa dessa aí de uma hora para a outra, ao menos. Mas olha aí, eu vou deixar a reportagem aqui que eu estou muito indignado com isso, querendo... Desculpa. Querendo o fim de notas de 50 e 100 reais para você não conseguir andar com elas. Eu não utilizo nota de reais. Beleza, mas quem quiser utilizar? E quem só faz isso? E as pessoas que trabalham, né? Honestamente, sei lá, vendendo as coisas na rua, produzindo salgados e refrigerantes, que só mexem com nota em dinheiro, vai prejudicar muita gente. Isso aí eles não querem saber. Eles só querem saber de aumentar a arrecadação. Só isso. Nada para a população. Nada, nada. Tudo que eles fazem é só para piorar a nossa vida. Imagina acabar com as notas de 50 e 100 para ter mais controle sobre impostos. Olha a ideia deles. Muito obrigado. Vocês são muito espertos. Vamos fazer o pessoal migar para as criptomoedas, que aí não tem controle. Não tem como o Estado saber, não tem como o governo saber, não tem como nada. Além de já estar limitando a gente, como eu falei, andar com o dinheiro. Limitando o saque no caixa. Imagina, você vai no caixa sacar, na boca do caixa. Ah, quero sacar 3 mil reais. Para quê? Ah, vou na zona. Vou lá com sua mãe. Vou gastar com ela. Desculpa falar, fazer piada com mãe. Fiquei, passei no ponto aqui. Mas é que, cara, é muito, muito indignante uma coisa dessa. Em vez de estar trabalhando para conter a crise, essa crise do coronavírus, não. Estão trabalhando para aumentar as leis, para aumentar para a população mais a carga tributária. E vem com essa desculpa de lavar de dinheiro, conegação de impostos e que vão trabalhar no modelo melhor. Não acreditem políticos, eu falo direto isso aqui nos vídeos. Pelo amor de Deus, eles só trabalham para eles. Não é para a população. É tudo. Ó, eles têm hospital, não sei quantos mil de negócio para hospital. Para filho também, ilimitado. Cuidado médico para filho, para a família toda. Auxílio moradia, camarão, não sei o quê. Tudo no rabo do povo. E o povo não acorda. Acordem, por favor. A gente não vai conseguir mudar. Quem chega lá, só chega os piores. Eu já fiz um vídeo disso num outro canal que eu até deixei de lado um pouco. Porque para você ser o político, você tem que, infelizmente, enganar a população. Porque você fala coisas que você não vai conseguir cumprir. E depois, chegando lá, já muda totalmente figura. E só na época da eleição que vem querendo fazer algumas coisas como melhoria. Mas olha essa ideia de jirico. Olha que ideia. Com certeza não vai passar, mas cada vez eles querem limitar a gente. E para isso que foram criadas as criptomoedas, para não ter limitação. Para você ser livre para transacionar. Então, por mais medidas como essas, que vai forçar a população a utilizar diretamente as criptomoedas e não usar mais a moeda fiduciária. E por mais que tenha, está tendo essa pandemia, o Bitcoin está caindo. Mas, cara, não tem nenhuma outra coisa que vale mais que o Bitcoin. Qual que é a outra coisa que vale? Agora, eu estou fazendo esse vídeo segunda-feira à noite. Mas o que vale quase 5 mil dólares? 4.998, estou olhando aqui. Nada vale isso. Um Bitcoin. E já chegou a 19 mil dólares. Não adianta. Eles estão empurrando a gente para as criptomoedas. Então, na verdade, tem que agradecer. Igual foi a história lá do Wikileaks, que o governo americano proibiu o PayPal. A Visa, a Mastercard, de operar para o Wikileaks conseguir receber doações. Isso aí, em 2012, 2013. Eles começaram a aceitar doações em Bitcoin e ele teve lucro de 5 mil por cento. Ele falou obrigado aos senadores, porque ao me impor aceitar a criptomoeda, cortou todo tipo de acesso nos bancos. Não podia receber doação deles, para eles, nada. E eles foram forçados a utilizar as criptomoedas, dando lucro de mais de 5 mil por cento para o dono do Wikileaks. Então, o governo pode bloquear qualquer hora, qualquer sistema de pagamento, meio, tudo. Somente as criptomoedas são livres. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí os palavrões e que saiu aqui, mas é que essa aqui foi a edição do ódio, na verdade, e com a força do ódio, que cada vez mais me indigna essa classe política aí, que, ó, falar para vocês, não acreditem em políticos, pelo amor de Deus, nem em governos, nada. Acredite em você, somente. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, está que o seu nome me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz, com a reação de 4h da tarde. Fui!